Nós estaremos pleiteando ao governo brasileiro e à diplomacia internacional para que a agenda da bioeconomia possa constar dentre as estratégias das plataformas centrais de alternativas para as soluções econômicas das próximas décadas. E o Brasil precisa liderar isto. O que se precisa compreender no nosso país é que o que coloca o Brasil a ser líder global é a paz ambiental, é a liderança do processo de conciliação com os desafios sociais e a preservação ambiental. E o Brasil, como líder do G20 neste momento, podendo sediar no Brasil esta reunião, deve aproveitar disso para incluir a bioeconomia como um ponto estratégico central para o norte da economia global.